Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no meu canal, e no vídeo de hoje, já faz muito tempo que eu não gravo vídeo pra vocês, então o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferenciado, vocês vão curtir bastante porque nós vamos em um rio, né mãe? É meu, é um rio, e eu vou mostrar pra vocês, é um vlog, né, aqui eu já tô dentro de casa, acabei de me arrumar, já tô pronto pra sair, e a gente se encontra lá, mas antes vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, e é isso, bora lá! E chegamos, né? Chegamos não, chegamos aqui na entrada, eu não sei onde nós estamos, tipo, olha, aqui tem um mato, ali onde a gente atuou, tá ligado? Daí aqui tem um mato, é que tem, é uma mina, na verdade, isso aqui, só que tá desativada, e a gente tá indo por um caminho aqui, ó, vou mostrar a gente aqui, a gente tá indo por esse caminho aqui, vamos ver se a gente chega lá na cachoeira, no rio, e vamos ver o que que dá, quando eu chego lá, eu volto com vocês! Rapaziada, acho que encontramos o lugar, mano, olha que água bonita, velho, juro, olha isso, mano, vamos descer agora, meu Deus! Rapaziada, olha isso, mano, olha, minha irmã disse que essa água é assim, por conta da mineração, tá ligado? Que aqui é um, é uma mina desativada, então a água acaba sendo dessa cor, vixi, mano, tá muito bonito isso! Opa, chegamos aqui, rapaziada, mano, juro, é muito bonito aqui, e tem muito peixe aqui, tipo, os peixinhos aqui, tá ligado? Olha, olha essa água, juro! Tem uma corda lá no fundo, não sei se dá pra ver, que a pessoa, o pessoal chega lá, sobe na corda e dá uns pulos lá de cima, mano. Mas se eu tirar a roupa aqui, eu tô aqui de roupa pra entrar nessa água. Olha, gente, acabou me sair aqui, confesso, eu ainda tô com essa voz de futsal, né? Porque eu dei uma dormida agora, porque realmente cansa muito, mano. Água muito boa, tipo, não é gelado, tá ligado? Ela tá ali no fundo, a gente saiu agora. Não é gelado, água muito boa. E é isso, são cinco e pouco. Júlia, a gente chegou aqui que horas? Onze horas. Onze horas da manhã, meu Deus! Chegou aqui, onze horas, a gente tá saindo agora cinco e pouco da tarde. Meu Deus, o sol tá quase indo embora. E agora, rapaziada, ainda não acabou o vlog. Tá bom? Vamos pegar viagem, quando chegar lá, eu volto com vocês. Agora são mais duas horinhas e meia. De viagem. E depois, eu volto com vocês. Mas calma aí, antes, vamos fazer uma pequena entrevista aqui com a pessoa que vocês mais gostam do canal, que é o... Marcelo. Marcelo. Diga pra galera aí, o que você achou aqui, pai? O visual maravilhoso, muito lindo local. Né? Muito gostoso de passar o dia aqui. É uma mineradora que foi desativada. E não pode o quê? Beber? Não sei, não pode beber a água, né? Eu acho. E o que eu fiz? Me afoguei. Me afoguei não. Porque a gente trouxe uma boia. Tá até ali com minha mãe. A boia. Tipo, é pra dois lugares. Daí, eu e minha mãe bebemos água. A boia virou. Quando virou, a gente afundou assim. Tentamos procurar ouro, não achamos. Pois é, cara. Pode, pra eu só achar uma pedrona de ouro. Uma pepita. Pepita. Ia ser top. Mas e aí, se você gostou então? Gostou? Gostei, muito bom. Indico pra quem quiser vir. Muito bom. Muito bom local pra descansar, pra relaxar. Beijão a todos aí. Até logo. Sininho, hein. Então, rapaziada. Esses vão ser, na verdade, os conteúdos de vídeo. Vão ser vlogs. Vão ser vídeos com meus pais. Com meu pai, principalmente. Que vocês gostam bastante. Vocês deixam nos comentários. Que ele é engraçado. Não sei o que. Então, já que vocês estão gostando. Eu vou trazer mais vídeos com eles. Com minha família em si, em geral. E deixa também nos comentários agora, nesse vídeo. Quais vídeos que vocês querem que eu traga pro próximo vídeo. É o que vocês querem saber sobre aqui em Portugal. Pra quem não sabe, eu moro em Portugal. E eu tô começando a gravar vídeos aqui. No Porto, né. E... É isso. Deixa aí no like. Deixa o like de vocês aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E compartilha com seus amigos pra chegar a marca de 100 inscritos aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.